Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste dia, 20 de fevereiro de 1945, a Batalha de Iojima entrava no seu segundo dia. Os mais de 30 mil fuzileiros navais, que desembarcaram no primeiro dia dos combates, passaram uma noite, terrivelmente tensa, na minúscula ilha. As unidades mais avançadas eram fustigadas com constantes ataques e infiltrações japonesas. E ao contrário do esperado, o fogo de artilharia não diminuiu durante a madrugada, caindo sempre ao mesmo ritmo sobre as posições norte-americanas. O general Kuribayashi, indo contra as recomendações japonesas, proibiu os seus soldados de realizarem as famosas cargas de infantarias suicidas. Proibiu também que os seus soldados se suicidassem em caso de derrota iminente. E a volta da ilha, as operações aeronavais prosseguiam, e eram reforçadas neste dia, com a chegada do porta-aviões USS Yorktown. Que começou imediatamente, a lançar os seus aviões, em ataques de precisão contra alvos japoneses na ilha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho